Salve galera, hoje é desafio de pênalti, Brutinho e Mauro aqui, valendo quinhentos reais, você pedindo muito, então estão preparados? Quem vai ganhar essa bagaça é eu, meu. Quem vai ganhar essa bagaça é eu. Ô meu Deus do céu, menino, tu não ganha dinheiro em nada não. Sem briga. Vai rapaz, que apelido o que? Sem briga. Tão preparados? Bora agora a galera pedir, valendo quinhentos reais. Cinco pênaltis pra tu, cinco pênaltis pra ele, o desafio é isso. De pênaltis? Sim. Aí pelo menos, de pênaltis vai dar pelo menos no jogo, porque se fosse de cruzamento, não tem? Bater de cabeça e cruzasse por ele na primeira bola, ele já estourava com o enchifre. Claro que batisse no enchifre do porno velho e estourava a bola na hora. O enchifre tá passando da cabeça. Aí ia dar nem certo pra jogar, joga um homem contra um boi, aí não tem nem condição o negócio disso aí, joga, joga. Tu é pior que eu, o que? Não, não, sombra. Quem é que bota a garganta aí, ó, pra te largar de cerveja. Moleque sacada. Poxa, rapaz! Manda esfastar. Fasta o que? Desfasta pra lá, seu pé. Mas rapaz, brumbe o chifruto que tem aqui é tudo, não tem nada, tá bem? O raio pra baixo da régua também. Bora, bora, bora. Poxa, faz isso. Ele quando vem falar de mim? Ele quando vem falar de mim, raio pra baixo da régua, cheio de cifre. Quando falando de outro. Arrasta o chifre no chão. Bata o chifre no chão ensaradando as terras aí tudinho. Bora até com o tempo. Esse chifre ainda parada até no seco. Ai, rapaz. A briga é que é mais corno do que o outro? O quê? A briga entre vocês dois? Peste. Ô, posta pra... Põe no pé boneado. Posta pra cá também, posta pra cá também. Peste desse. Pô, deixa eu comer no lodo. Põe comer lodo. Peste desse, ó. Que peste, que peste. Menino infeliz da peste. Que maravilha. Menino da peste. Joga o quê? Ou joga mais corno, mais nada também. Bora. Cadê a bola? Abaixa da régua. Vou jogar. Sujei minha camisa. Peste desse. Peste desse. O que é? Bora jogar, bora. Nessa peste da rixa não. Joga mais um condenado. Bora. Mas rapaz. Tem que ir. Agora lascou. Estão brincando o quê? Estão brincando o quê? Fala do Deus, menino dentro da tua casa. Faz medo de ela achar a boca aí, ó. A boca comendo esses capim que tem aí. Tu já comeu ali, ó. Ali já tá ratando. Lascaram. Não tem que comer aí, quer comer o pé de corrente, o pé de corrente aí. Não é mesmo não. Não é mesmo. Condenado da peste. Menino infeliz, mano. Tomou um banho, bro. Por culpa dessa peste, tem uma gorrinha toda suja. O quê? O quê? Rapaz, o que é isso aí, meu? Rapaz. Rapaz. Vai que merda, rapaz. Rapaz, rapaz. Vai que merda, rapaz. Pera aí. Um peste desse. Mas eu não tô dizendo. Milambriando. Que peste. Caramba, rapaz. O que é isso aí, meu? Mas que peste é essa? Que peste. Condenado da peste. Vai puxar. Agora ele vai puxar o teu pé. Menino, tu te fasta daqui, tu também, hein? Hoje eu não tô bom com ninguém, não, eu. Hoje eu tô doido. Que bagaça esse carro no meio da cabeça, seu pé. Vem pra cá. Vem pra cá, Condenado. Vem. Vem, pé. Vem, pé. Descosta pra cá. Que fasta daí. Que fasta daí. Que fasta daí. Que fasta daí. Rapaz, o que é isso aí? Rapaz, o que é isso aí? Eu já tô doido. Não, eu já tô doido. Não, eu já tô doido. O que é isso aí? Já disse que eu tô doido? O que é isso aí, rapaz? Vem bagaçar o venexuço. Vou bagaçar o venexuço que ele dá peste aqui agora. Vem, pé. Que peste, mano. Vem pra cá, barrigo. Vem bagaçar e eu embagacar junto, irmão. Vem, Thiago. Vem, pé. Peraí, rapaz. Vem tudo, bota tudinho atrás dele aqui agora. Bota tudinho atrás dele aqui agora. Rapaz, rapaz, o que é isso aí, rapaz? Peste, peste. Peste de peste. Confusão de diabete. Peste esconder. Joga bola, menino. Bora. Joga bola, joga bola. Mas peste de ninguém mais. Rapaz, é nada de confusão, senão eu pego vocês dois. Boto de bicho, de carete e lapio. Rapaz, vai bagaçar o venexuço. Vai, 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 vai. O quê? Vai ver o que é que eu vou fazer nessa peste aqui. Essa peste aqui é bagaçada. Vai bagaçar o venexuço. Vai bagaçar o venexuço. Vai bagaçar o venexuço. Rapaz, vocês param de brigar. Um monte arrumado da peste. Ei, rapaz, que briga assim. Vamos sumir, rapaz. Bora jogar, bora. Bora, bora. Bora. Joga o que, né? Vai se lascar. Bora. Vai, vai. Pega a cabeça dos bagaçadinhos. Pelo naquele futexu. O que é isso aí? Marraça os dois peste de lá e nem tá aquele futexu, rapaz. Que bagaçada é essa daí? Vai bagaçar logo é o futexu. Não, não, não. Para, para. Ei, rapaz. Não, não. Não, rapaz. Ei, rapaz. Essa peste não quebra, não. Rapaz, não faz isso aí, não, rapaz. Que peste. Não quebra de pau, quebra de peste. Ei, rapaz, bruto. Que peste desse é a brindade. É ouro. O que é aí? O que é que o futexu que te fez agora? Vamos jogar bola e tu vai pegar o futexu. Mas lascamos. Essa peste é uma pedra das grandes aqui. Ei, Mauro. O que foi essa da cidade de não jogar na bola, não, rapaz? Olha, quem está doido é ele. Não a gente joga na bola. Não foi doido. Olha, mano. Aqui lá é quebrando o futexu. Vai deixar. Faz no meio que... Ei, rapaz. Agora desvagaçou o pé. Rapaz, bruto. Vai se lascar. Ei, mano. O que é que foi agora? Oxê. O único carro rei ruim da peste. Vai pagar. Eu estou avisando. Vai pagar. Rapaz, o que foi isso aí que você fez com o futexu. Mas ficou novo. Que peste de... Oxê. O que? Tu está doido, rapaz? Pesenta na pedra era meu, bruto. 50, porra. Miséria de carro rei da peste também. Isso é para nada. Eu vou fazer isso tudo. O que foi isso aí? Pode me explicar agora o que foi isso aí? Rapaz. Vem ter arrombado da peste. Ei, rapaz. Vem para cá. Bora, joga bola. Vai pagar o ruim do fiosca. Acabou o coitado. O que foi isso aí mesmo? Oxê. O que foi isso aí mesmo? O que foi isso aí? O que foi isso aí mesmo? Rapaz. Eu vou acabar de quebrar o resto. Para de mecar, rapaz. Nós vamos fazer um vídeo com os lá. Você vai quebrar o vídeo do fiosca. Por furando, arrombado. Não dá certo fazer vídeo com eles dois juntos não, Marcos. E foi isso aí. E era só vocês pegarem a bola. E coisar, rapaz. O que foi isso aí? Eu me machuquei todinho tentando passar a briga nessas pestes. Viu, velho? Mas ficou novo. E por que diabos foi essa briga aí mesmo? Por que foi isso aí mesmo? Deixa eu perguntar o chifrudo do Brutinho, hein? Por isso ele está te chamando de chifrudo. Você não procura mais briga não? Pelo amor de Deus. Ei, Brutinho. Onde tem essa rapaz? Vai buscar ele aqui. Ele não está achando que ele não vai pagar isso aqui não. Rapaz. Que jeito que está rapaz. Barra paridade. Pronto, Marcos. Porque agora além de ajeitar o Fusco aqui, estava bebendo muito gasolina tem que cuidar do espelho agora. Do vidro. Mas rapaz. O que é isso aí? Mexe você não, Marcos. Cortar esse corta aí, rapaz. Vem para casa. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Que mulecares é essa daí, tu? Faz cego também. Que mulecares? O que vocês quer comer aqui ainda? Pode jogar a bola, rapaz. Pega a bola lá. Vai jogar. Vai jogar. Não tem nada. Pera aí, pera aí. Não tem medo dessa pedra no meio da cabeça. Vai jogar a bola. Vai jogar a bola. Vai passar o que fazer. Não vai embora. Eu vou embora. Aqui, não gosta de nada, rapaz. Lagartixa. Ei. Bota ele para pagar o fruto, rapaz. Bota ele para pagar o fruto. Pera. Você entrou para o doitado. Tu vai pagar isso aqui? Mas ele vai pagar. Ei, rapaz. Para isso aí, rapaz. Para isso aí, rapaz. Bota ele para pagar, rapaz. Bota ele para pagar, rapaz. Eu queria saber. Espera aí, espera aí. Bora conversar aqui. Bora conversar aqui. Bora conversar aqui. O que foi que eu te fiz? Vai trabalhar que vocês ganham mais. O que foi que eu te fiz para tu? Rinchando aí outro corre no rei também. Outro corre falando de outro. Uma barra de corno da perna. Eu queria saber o que foi que eu te fiz. Ele te chamou de corno, velho. Vai lá, lagartixa, velho. Fera aí, rapaz. Vem para cá. O condenado desse. Para isso aí. Já está doido mesmo.